Portuguesa! Estou muito feliz em ter vindo para cá e para um clube como a Portuguesa. É um clube grande que precisa estar no cenário do futebol o mais rápido possível, no melhor cenário. Sempre foi um sonho para mim jogar esse campeonato, que é onde tenho muita visibilidade. Espero, junto com a Portuguesa, realizar esse grande sonho e conseguir grandes objetivos. Estivemos de duas temporadas conseguindo acesso e, consequentemente, o título da Série B. Isso é muito importante. Espero contribuir de alguma forma para o grupo, mesmo sendo novo, algumas experiências que eu tive durante o futebol e que a gente possa galgar grandes passos.